Moringa emagrece ou engorda. 80% das pessoas ficaram chocadas com a resposta. A Moringa é uma planta cujo nome científico é Moringa oleifeira. Trata-se de uma árvore originária da Índia, onde seus frutos são utilizados para a alimentação dos seres humanos e dos animais. Do ponto de vista da botânica, esta planta pertence à família Moringa-siaia. Tem um único gênero e 13 espécies diferenciadas. Sua aparência não é muito harmônica, mas seu crescimento é rápido e seu cultivo é altamente produtivo. Após o plantio em um ano, a Moringa pode atingir uma altura de 3 metros. Sua folhagem é densa e seu fruto tem a forma de bainha longitudinal. A Moringa contém mais de 92 nutrientes e 46 tipos de antioxidantes, além de 36 substâncias anti-inflamatórias e 18 aminoácidos, inclusive os aminoácidos essenciais que não são fabricados pelo corpo humano. Ela é rica em vitamina A, vitaminas do complexo B, tiamina, riboflavina, niancina, vitamina C, vitamina E e beta-caroteno. Além de minerais como cálcio, fósforo, ferro, potássio, selênio, magnésio e zinco. Benefícios da Moringa para a saúde. Propriedades antibacterianas e antimicrobianas. Auxilia no combate de células cancerígenas. Estimula o sistema imunológico. Auxilia no combate de doenças autoimunes. Alívio de asma, brônquica e rinite alérgica. Limpa, purifica e protege o cabelo. Moringa engorda. A Moringa é muito nutritiva e contém poucas calorias. Por esse motivo, a Moringa não engorda. Além de conter propriedades calmantes e ser uma rica fonte de fibra, consumir o chá de Moringa pode fornecer muitos benefícios para a sua saúde. Então, Moringa emagrece? Sim, pois as folhas de Moringa que são utilizadas no preparo do chá são compostas por um antioxidante chamado de ácido clorogênico. Na teoria, essa substância age no controle dos níveis de açúcar no sangue. Algo importante para otimizar a queima de gorduras. É como um agente que queima gorduras. Receita de chá de Moringa para emagrecer. Ingredientes 1 colher e meia de chá de folhas secas de Moringa, 500 ml de água fervente, mel a gosto. Modo de preparo Adicionar as folhas secas de Moringa em 500 ml de água fervente, tampar e deixar descansar por 10 minutos, coar o chá e adicionar o mel a gosto. Passar a mistura para uma jarra e, se quiser beber geladinho, deixar na geladeira durante 4 horas. Se você gostou, temos muito mais! Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais! Até a próxima dica!